A assistência técnica e gerencial tem ajudado milhares de produtores em todo o país. Com as orientações da equipe do Senar, agricultores e pecuaristas conseguem otimizar a produção de alimentos, controlar os custos da atividade e garantir mais renda para a família. Agora é o Rio Grande do Sul que passa a receber esse atendimento em 18 municípios nessa primeira fase. Os irmãos Celso e Rosane Barthes são sócios de uma propriedade de 2 mil hectares em Camacuã, no Rio Grande do Sul. Da área total, 700 hectares são destinados à pecuária de corte, com 700 cabeças de gado. Um dos desafios é melhorar a pastagem. Com alimento de mais qualidade, os animais podem ocupar uma área menor, reduzindo os custos da atividade. E é com as orientações do Senar que os pecuaristas esperam realizar essa e outras mudanças estratégicas na fazenda. Os irmãos tiveram a primeira conversa com o técnico de campo do Senar. E em até quatro visitas, o diagnóstico da propriedade fica pronto. A principal expectativa de mudança no manejo é em relação ao pasto. Eu preciso ter mais quilos por hectare e para isso eu tenho que ter pasto. Então, no inverno é muito tranquilo a gente ter pastagem, mas no verão, até em função da seca que está acontecendo nos últimos tempos, isso tem dificultado. Então, essa ideia daqui a pouco de trazer irrigação ou algum pasto, uma pastagem de verão que se encaixe melhor na propriedade, é o que a gente vai tentar tirar dos técnicos do Senar. A questão de regular a quantidade de animais para a quantidade de pasto que está disponível, a questão da reprodução dos animais ou de ajudar a orientar na sincronização de cio, na organização de estações de monta. Portanto, a assistência técnica vem no sentido de ajudar o produtor a fazer este manejo da propriedade de forma adequada. Em alguns momentos, só manejo não é necessário e aí nós entramos também com a questão da análise dos melhores investimentos ao produtor fazer. Outra expectativa é melhorar o controle das receitas e despesas. Rosane é a responsável pelas contas da propriedade e acredita que agora vai conseguir colocar tudo em ordem. A maior dificuldade é separar os custos por atividade, já que a família também trabalha com soja e arroz. O que a gente nota que está mais deficiente é organizar a parte de pecuária com a parte de lavoura. Então, acho que vai ser fundamental, essa ferramenta, organizar essa parte das contas, dos números. O que é pecuária é pecuária, o que é lavoura é lavoura. Para melhorar a atividade dos produtores rurais, a assistência técnica e gerencial do Senar desenvolveu uma metodologia inovadora em cinco etapas. O diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade, planejamento estratégico das mudanças a serem realizadas, adequação tecnológica de acordo com a demanda do produtor, capacitação profissional complementar, concursos específicos para cada atividade e avaliação sistemática de resultados para que o produtor possa acompanhar as melhorias na fazenda. O que é o diagnóstico? Tudo que envolve essa produção, devolvendo cultura de corte, implementos, maquinário, casas, tudo mais para entrar na conta desse diagnóstico e a partir deste diagnóstico fazer um planejamento da propriedade. Tentar fazer a maior produção com o mínimo custo possível para ter rentabilidade final, melhor. O lançamento oficial da assistência técnica e gerencial do Senar no Estado foi em Camacuã, na propriedade dos Irmãos Bartes. Na primeira fase do projeto, 3 mil produtores serão atendidos, mas a intenção é chegar a 10 mil agricultores e pecuaristas. Hoje, são 107 técnicos de campo atuando nas atividades de pecuária de corte, de leite, ovinocultura e grãos. Para que o produtor saiba não só produzir muito por hectare, mas gerenciar tudo aquilo que ele faz. O agronegócio é uma indústria de céu aberto e pelo fato de ser uma indústria de céu aberto, ela é sujeita a intempéries. E as intempéries sempre vêm, sempre vêm as frustrações de safra. Portanto, nós temos que levar este gerenciamento do conjunto dessas atitudes para a atividade do agronegócio. E essa é uma função do Senar. A assistência técnica e gerencial do Senar tem duração de dois anos. Em todo o país, já foram atendidas mais de 116 mil propriedades rurais, de 21 atividades agropecuárias, com foco no aumento da produtividade, gerenciamento dos custos e melhoria de renda no campo. Ter a transferência de tecnologia com a gestão acoplada a essa transferência, para garantir que a tecnologia que nossos técnicos vão recomendar dentro daquela propriedade seja mais adequada para melhorar a renda do produtor. No Rio Grande do Sul, a gente tem produtores de excelência, principalmente nessa região, são produtores com características mais empresariais. E mesmo assim, estão aceitando e recebendo braços abertos desse trabalho, baseado num modelo de gestão que o produtor rural normalmente não tem. A assistência técnica e gerencial chega em boa hora no Estado. Em 2019, o PIB da agropecuária gaúcha cresceu 8,6%, mostrando o potencial do setor. Para o Ministério da Agricultura, o trabalho desenvolvido pelo Senar é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Nós técnicos sabemos que a assistência técnica é a grande propulsora do aumento da renda do produtor rural. Por isso que cada vez que a gente amplia este indicador de número de produtores assistidos, a gente acaba ampliando também o próprio PIB agropecuário brasileiro. Legenda Adriana Zanotto